Está marcado para os dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, um mutirão de exames e orientações de prevenção sobre a ranceníase. Eu converso com o secretário de saúde desde Paraná, Renato Fouverck, sobre a importância desse mutirão para combater essa doença, secretário. Esse trabalho é uma parceria do Ministério da Saúde, que encaminhou a carreta, do governo do estado de Rondônia, que está dando a estrutura para o deslocamento e profissionais para a condução, e do município de Paraná, principalmente, que entra com toda a parte de material, de profissionais, de médico, e o objetivo maior é identificar e acelerar a identificação de casos novos de ranceníase. Então, aquela população, principalmente, que possa estar percebendo manchas ou algum tipo de sintoma relacionado à ranceníase, essa carreta, ela vai ficar disponível no Gerivaldão do dia 31, 1º e 2 de agosto, tem que ser feito agendamento antes, triagem, procurar a unidade básica de saúde do Adolfo Hall, ali próximo ao INSS, para fazer a triagem e o agendamento. É importantíssimo, porque a região norte do país é a região com maior índice de contaminação de ranceníase, e a ranceníase hoje tem cura, e se cura facilmente, se previamente identificada. Então, a gente pede à população que compareça, que procure rapidamente essas unidades, e que a gente possa ter um índice bem elevado de cuidados com a ranceníase no município de Paraná. Olha só, esse mutirão, ele será feito dentro dessa carreta, essa carreta se chama através do projeto Roda Rans, achei muito interessante também, e o atendimento nessa carreta será totalmente completo, a pessoa que for diagnosticada com a doença já receberá os remédios e sairá da carreta com o tratamento iniciado, é isso secretário? Exatamente, o objetivo é a gente não perder o paciente, porque muitas vezes o paciente vai, faz os exames, e depois por relaxamento, por descuido, acaba não retornando. E essa carreta tem esse objetivo, de a pessoa vai lá, faz todos os exames, identifica e já sai com o tratamento iniciado, e aí só depende dela a continuidade. Então não deixem a população que se sentir dentro dessa área de comparecer e não perder a sua oportunidade de às vezes resolver um problema que lá na frente pode se tornar muito mais sério. Obrigada pela entrevista, acabei de conversar com o secretário de saúde, Renato Fouver, que convidando toda a população que faz parte desse grupo, que tem uma mancha, que pode ser ranceníase, de participar dessa campanha. A gente volta aos estúdios com mais essa informação. A gente volta aos estúdios com mais essa informação.